É o, é o, é o, quem foi ele? O que que acontece? É, infelizmente, infelizmente, algumas pessoas vão dizer que, olha, eu estou pedindo o raciocínio lá de Miguel. Então, usa-se o nome É. Aí, algumas pessoas acham que é o, é Deus. É isso, nós vamos enxergar, é que Deus é esse, é o. Bom, definição intimológica, é o, esse vocálogo, deixa eu apagar aqui o meu nome, que é só uma questão de posição da câmera, da mulher. Então, nós vamos enxergar essa expressão aqui, ó. Ele. Existe essa forma, existe a forma aberta, que é é o, só que aqui já não se trata da palavra traduzida a Deus, tá? Já se trata de uma preposição. Se você tem um segundo, que é o nome desse sinal diacrítico aqui, ó. Você vai ter uma preposição, aqui você tem o que sempre, tá? Beleza? Você vê que se eu tirar os sinais diacríticos, então, você vê que a estrutura é a mesma. A área é filântica. A área é filântica. Não vamos dar em nada, tá bom? Então, o que que acontece? O vocábulo letário, ele vem de uma família semítica. Então, ele origina-se da sua raiz. Então, existe uma raiz de onde origina-se a expressão el. É isso que nós vamos entender. Então, etimologicamente, o vocábulo hebraico, esse vocábulo hebraico, né? O vocábulo hebraico. Vou abrir aqui. Ele origina-se. Então, origina-se da raiz semítica. Origina-se de ur e il. Então, origina-se de ur, colocar assim, e il. É a raiz. Então, origina-se de ur, e il. Ur significa o que significa? Mas o que significa essa raiz? Significa. Forte. Deixa eu ver o que mais. Poderoso. Herói. O que mais? Significa também divindade. Significa Deus. Bom, e é utilizado em números compostos. Amor, e é utilizado no Antigo Testamento, de uma maneira comparável com o lugarítico, ou inscrição, os cananeias, ou seja, um significado apelativo paralelo. Então, quando você chega no Antigo Testamento, disseram esse vocábulo, comparando esse vocábulo, dentro do acadiano, ou nas questões, na parte das inscrições cananeias, vai ter a mesma questão, que é Deus. Aí tem o uso na sertogina. Aí existem várias vertentes, que vai fazer o uso. Agora, quem foi ele? Primeira questão, existe o cupo, um lugar de destaque. Então, quando você chega na história, para conhecer a história por detrás desse ele, ou el, como a gente quer pronunciar, el. Ou seja, a história, o fundo histórico é o seguinte, a posição ocupada por el, como um deus agora, no panteão lugarítico, no panteão, no panteão, era um aluno, vamos colocar assim, uma região ocupada por deuses, tá? Então, é o panteão. Então, dentro do panteão lugarítico, pode ser comparado com a posição de eia na Mesopotâmia. Os textos lugaríticos de Rá, Xangá, Rá, Xangá, mas depois você procura aí na internet, tá? Esses textos, para você poder fazer uma pesquisa melhor. Fornecem mais de 500, mais de 500 referências a El. Esse documento aqui é um documento antigo, tá? El denota uma deidade distinta, que reside na montanha sagrada, ocupando dentro dos mitos, mitos, a posição de mestre do panteão lugarítico. El é descrito como santo, ele aparece como uma divindade, como um ancião, tá? Um ancião, e com o cabelo brisário. Diz que El também é pai da humanidade e dos deuses. El é descrito frequentemente como pai de outros, deuses. Além disso, ele é chamado Epo de Keret, Epo de Keret de Ave Adam, ou seja, pai da humanidade. Obviamente, porque ele é o criador da humanidade. Aí esse El aparece onde? Em Isaías 14, todo mundo conhece. Ele aparece lá na famosa passagem de Isaías 14, esse El aqui, tá? El, em Isaías 14, a visão de que El era adorado entre os israelitas, e apoiado por Isaías, capítulo 14, reciclo 4 ao 20, que é uma lamentação sobre a queda de um governante universal. O texto relata que o tirano pretendia subir ao céu, a fim de estabelecer o seu trono, acima do leco que vê El, acima das estrelas de El. Só que os tradutores colocaram acima de Deus, não é isso? Colocaram nas estrelas de Deus, mas não é Deus, é El. É isso que nós vamos entender. Esse El é o mesmo que o Jeová, é o mesmo que o Senhor, esse Deus é o mesmo que o tetragrama, essa é a questão. Essa é a questão, essa é entendida. Tanto que, quem quiser mais detalhes, particularidades, tá aqui, esse meu livro aqui, O Iver e Babirê, Criação de Homens ou Divindades. Eu trago justamente nesse livro aqui, sobre o tetragrama da história, do tetragrama, qual pronúncia correta, do tetragrama dentro do paleo hebraico, esse livro aqui. Porém, eu recomendo que você adquire o livro junto com o DVD, porque existem bastante partes técnicas aqui. Se a pessoa não souber do hebraico, só o livro não vai ajudá-lo, tá? Porém, o DVD eu explico na mão de algumas partes técnicas desse livro aqui em Hebraico. Tá certo? Quem quiser só entrar no meu site e adquirir, está em promoção de final de ano, tá bom? Bom, continuo o raciocínio. Lembrando, gente, que as minhas, os meus vídeos, usam as minhas transmissões ao vivo, o acorto completo só é dado para quem é assinante lá no meu site, quem fez um plano de assinatura, bronze, prata, ouro, ouvidos, tá bom? Então, graças a Deus, tem muita gente lá adquirindo seus planos de assinatura, curso de embarque, curso de grego, tudo com 70% de desconto para quem é assinante lá, uma assinatura VIP no caso. Então, tem bastante conteúdo, as pessoas estão mostrando, estava tendo um problema com as mídias físicas, por questão do transporte, saia daqui perfeito, chegava na casa do cliente, todo riscado, então, estava dando muita dor de cabeça, então, todo o conteúdo agora é virtual, tá? Você assiste pelo meu site, abaixa os postos lá no meu site, certificado, os cursos você recebe lá no seu e-mail, assinado, enfim, tá bom? Então, quem quiser ver todo o conteúdo completo, daqui para frente, todas as minhas transmissões, meus vídeos completos, e já estão lá, já estão lá. Daqui para frente, quem quiser ver o conteúdo todo completo, ou você adquire, assiste virtualmente, só no meu site, ou você faz o plano de assinatura anual, tá bom? Isso agora vai voltar às assinaturas mensais, tá? Então, quem comprar anual, compra anual, e lucrou com isso. Quem não compra o ano que vem, vai ter que pagar assinatura mensal, ou o plano anual, beleza. Bom, gente, estão retornando esse assunto. Vamos ler Isaías 14. Então, nós temos aí Isaías, capítulo 14, que está falando sobre isso, é fato da excelência de Deus, e assim estabelecer-se sobre a montanha divina, ao extremo do norte, vamos dizer, versículo 13. Essa foi uma tentativa de exercer domínio sobre o universo, algo tradicionalmente reservado para El, o Senhor divino. O texto faz alusão às tradições canaméias, tá? Fora isso, o que nós temos também em livro de Ezequiel. Então, falando em Ezequiel, deixa eu pegar aqui também. Ezequiel, gente, esse El, ele é descrito também em o livro de Ezequiel 28. E, infelizmente, eu não tenho mais esse livro, ele impresso, tá? Mas está aqui, ó, Ezequiel 28, manual de Ezequiel, do Antigo Testamento, são 272 páginas, esse livro, eu tenho um curso aqui do, professor de Hebraico, né, do Instituto Pós-Doutor em Hebraico, pela USP, pra mim, pra mim, um dos maiores hebraistas, hoje, do Brasil, não somente ele, mas tem um dos outros excelentes professores, conhecedores do Hebraico, Écio de Faria Francisco, que é o autor do manual da Bíblia Hebraica, da Bíblia Interlinear, do Antigo Testamento, e é o autor, tem um curso de arquivo do meu livro, tem um curso do doutor Arnaldo, do Sacramento, e o Serenino Pedro da Silva, quando estava na Assembleia de Deus, foi o meu pastor, hoje, está, hoje falecido, para o carinho de todos eles. Então, tem o manual, aqui eu falo, explico o que é exegese, faço a exegese, do capítulo 26, 27, 21, de Ezequiel, versículo por versículo, e o Croll, se realmente, Ezequiel 28, se trata de um ser angelical, chamado Satanás ou Lúzfer, são 272 páginas só sobre esse assunto, tá? Não tem mais ele impresso, hoje, só em PDF, quem quiser, vai entrar no meu site, e adquirir em PDF, tem 272 páginas, tá certo? Manual de exegese do Antigo Testamento, se algumas pessoas perguntam, o que eu sou? Bom, está aqui o meu livro, né? De minha autoria, aí você ouve ver se eu sou um exegeto ou não. Beleza? Então, está aqui. Então, voltando a esse raciocínio, aí Ezequiel 28 vai tratar também desse ser, El. Outro traço de culto, culto a El. No Israel antigo, é encontrado em Ezequiel 28, 2. O rei de tiro considerava ser um, aqui, um El. Considerava-se esse Deus El. Onde está a problemática aqui? É saber, esse Deus El, que o povo israelita adorava, El, vamos dizer assim, El, o pai de Jesus, ok? Para simplificar o assunto aqui, ok? Esse Deus El, que está lá na Bíblia, no Antigo Testamento, está em Isaías 14, Ezequiel 28 e tantos outros textos. Esse Deus El é o pai de Jesus? Ok? Continua o raciocínio. E pensava que possuía uma residência divina, no meio do mar. Aqui, as alusões à mitologia cananeia são inconfundíveis. A residência de El situa-se numa fonte dos dois rios, na história, quer adquirir o esboço, vai ver as referências bibliográficas, de onde eu estou aí todas essas informações. Mas ela está aqui com uma questão para vocês pesquisarem, tá? Para vocês terem acesso aí, para facilitar o raciocínio de vocês aí. Bom, dando continuidade, agora vamos falar. Esse El, esse El, agora nós vamos desmulçar isso. Eu vou colocar aqui embaixo. Esse El, é o mesmo que o tetragrama? Essa é a questão agora. Esse tetragrama, dizem ser o pai de Jesus. Deus. Deus do pai. A minha pergunta, esse e esse, são os mesmos? Essa é a questão. Tanto que os patriarcas adoravam bem. Não era o tetragrama. Não era. Que desse El aqui, desse El, veio, voltava, todo mundo faz também, aqui, esse aqui, senhor, Elorim. Elorim. que Elorim é uma pluralidade de El. É plural. Tá? Foi o nosso que vem a tradução de deuses. Isso aqui, eu tenho um livro sobre isso aqui, depois vocês veem com, aí no YouTube, eu tenho completo, tá? Esse assunto aqui, vocês podem entender um pouquinho melhor. Então, a pergunta é, esse El, é o mesmo que o tetragrama? esse El, que os patriarcas adoravam, antes de Moisés, é o pai de Jesus? Essa é a pergunta. Se esse El, é o mesmo povo, então entendemos que o arcanjo Miguel, preste minha atenção agora, que o arcanjo Miguel, ok, foi criado, por Deus, pai de Jesus. Agora, se esse El, não for, o pai de Jesus, então, Miguel, o anjo, não é o anjo que se entende ser do Deus criador aqui.